Para muitos, ser carinhoso na hora de atender alguém é sinônimo de simpatia. Mas uma confusão generalizada tomou conta de uma panificadora. Você ficou sabendo dessa? Isso aconteceu no município de Portel, no Pará. O que aconteceu, pra vocês entenderem? Um casal estava de saída no caixa, mas duas palavrinhas, duas benditas palavrinhas, geraram uma pancadaria a céu aberto que eu vou te contar uma coisa, hein? É, rapaz, o homem perguntou o valor da compra. E aí a atendente, ela respondeu assim, deu R$ 9,90, meu amor. Nossa, pra quê, rapaz? A esposa que estava ao lado ouviu e nem trocou ideia. Ela já partiu pra cima. Já partiu pra cima. Briga, briga. Uh, 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 foi meio que isso mesmo. Partiu pra cima da funcionária. A mulher quebrou vários objetos dentro da loja. Arrancou o extintor enquanto xingava a atendente. Sem controle, a confusão foi parar na rua. E a polícia precisou ser chamada pra acalmar os ânimos. Olha, isso porque ela chamou de amor. Imagine se ela xingasse. Aí, rapaz, o negócio ia ficar nervoso. Fábio Inziã. E ap ateu? Feliz. Feliz. Tchau.